Foram sorteados 2.176 imóveis do programa Minha Casa Minha Vida no bairro Maracanã, em São Luís. 20% deles já estão reservados para as pessoas que moram em palafitas e em áreas consideradas de risco aqui na capital maranhense. Mais uma data especial para a política habitacional do município, em que a gente avança fortemente com essa política habitacional, já que nos últimos 5 anos e meio nós já entregamos mais de 16 mil unidades habitacionais na capital. Com essas 2.176 unidades, nós passaremos um número de 18 mil unidades habitacionais entregues só na gestão do prefeito Edivaldo Alain. Durante o sorteio, muita gente estava ansiosa pelo resultado. Meu sonho é realizar, ser sorteada, como o da maioria das pessoas que estão aqui presentes. Aí eu estou esperando, né, confiante em Deus, né, que meu nome saia e não estende sorteados. O evento foi realizado pela Prefeitura de São Luís por meio da Secretaria de Urbanismo e Habitação, com a auditoria de servidores públicos, autoridades e fiscais da população previamente cadastrados na central de atendimento da habitação, que fica aqui nesse prédio. O sorteio é altamente transparente, está sendo acompanhado pela mídia, por controladores do município e do Estado. Convidamos também o Ministério Público, a Defensoria Pública. O sistema que trata-se do sorteio trata-se de um sistema de código aberto, transparente, totalmente auditável. Vocês poderão acompanhar em minutos. E que poderemos, que deveremos hoje, sortear 2.699 pessoas para que sejam beneficiadas no Residencial Morado do Sol. Trata, sei lá, de 2.176 unidades habitacionais, mas nós selecionamos um contingente de suplência, pois na nossa experiência pré-igressa, às vezes tem algum problema com documentação ou a pessoa já foi contemplada com alguma unidade anteriormente e ela não poderá prosseguir. Elinalva Cardoso, de volta ao estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.